2 a 0 Vasco, corta a puma Rodrigues do jeito que deu, acabou, vai acabar, acabou, acabou, é Vasco, aqui é Vasco, é pra quem acredita, é pra quem sonha, é pra quem tá junto, é pra quem vai tá até o final, eu morro abraçado com a Cruz de Malta, eu morro abraçado com essa faixa no peito, e eu morro de orgulho, porque aqui é Vasco, é a minha paixão, é o meu amor, eu acredito, eu escolho acreditar no Vasco, 2 para o Vasco, 0 pro Cuiabá, Genha Faís, cara. Meu Deus, que coisa, cara, que coisa, que coisa que a gente conseguiu esses 3 pontos, como disse o Flávio, a gente fica emocionado, sabe, a gente fica emocionado, porque é uma pressão muito grande, assim, as coisas vão acontecendo, sabe, as coisas vão acontecendo, e se Deus quiser, a gente vai sair dessa, vai sair dessa. Bom dia, muito bom dia pra você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa sexta-feira, entra a hashtag Sextou, vamos falar muito sobre essa vitória do Vasco ontem, jogando fora de casa contra o Cuiabá, 2 a 0, e por isso eu peço pra você fazer o seguinte, se inscrever aqui embaixo no canal, tô até meio sem voz, deixa o like nesse vídeo e sempre compartilha, copia o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalha pra todo mundo aqui, o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações. E como eu disse, o Vasco jogando ontem em Cuiabá, venceu o time da casa por 2 a 0, você tá vendo fotos aí do jogo, o Vasco que iniciou uma partida um pouco mais retraído, empatou em 0 a 0 o primeiro tempo, e no segundo tempo, conseguiu o primeiro gol do Vasco, você tá vendo aí na tela, uma jogada pela direita, o Praxed chutou ali, meio mascado, o Sebastian tocou a bola, pegou na trave, e no rebote, Gabriel Peck de cabeça fez Vasco 1 a 0, chegaram até a fazer questão de linha, se estava impedimento ou não estava, enfim, gol do Vasco 1 a 0. E já no finalzinho do jogo, Orediano arrancando do meio de campo, driblou jogadores da equipe do Cuiabá, e só foi parar dentro da rede, o Vasco 2 a 0, fechando assim a vitória do Vasco, importante, você tá vendo os resultados da rodada aí na tela, e com esses resultados e a vitória do Vasco, a classificação ficou assim, o Vasco agora é o 17º colocado, com 34 pontos, 3 pontos a menos do que o primeiro time fora do Z4, e tem totais condições na próxima rodada de sair da zona de rebaixamento, vencendo o seu jogo, que será segunda-feira contra o Botafogo, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre essa partida. E o técnico Ramon Dias, após o jogo, falou assim, sobre essa importante vitória do Vasco contra o Cuiabá. Bom, hoje era um dia muito especial para nós, porque tínhamos conhecimento dos resultados, seja de Santos, de Bahia, e de todos os equipos que viniam jogando em frente de nós e haviam ganado. Então, o equipe teve uma pressão extra, mas quero dizer que eu estou muito feliz por os jogadores, porque estão fazendo um esforço enorme, estão tendo uma personalidade incrível para saber sobrellevar esta situação tão difícil, e mais neste momento, mas mostraram muita personalidade. Há algo muito importante também, que é a quantidade de gente que veio ao Vasco, e os apoiou, e os continuam a apoiar, e têm confiança, como temos nós. Por isso, eu acho que o equipe está dando o máximo de sua capacidade, com muitas pressões, mas eu acho que em um momento que é difícil, e pudemos ter um grande triunfo para nós. Obrigado aos jogadores, porque são esses os verdadeiros protagonistas. E tradição é tradição aqui no Bom Dia Gigante. Sempre após uma partida, tem análise exclusiva deles, Jean Faísca, falando sobre essa vitória do Vasco contra o Cuiabá. Conta aí, Jean, salve! Salve, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. E ontem, o Vasco conquistou uma vitória importantíssima contra a equipe do Cuiabá. Uma vitória em que o Vasco, no primeiro tempo, se comportou muito parecido com a equipe que acabou derrotada no jogo contra o Goiás. Apesar do técnico Ramon Dias ter modificado bastante a equipe, voltando aquele tripé de volantes ali, que deu início ao ressurgimento do Vasco no Campeonato Brasileiro, com Zé Gabriel, Paulinho e Prachetes. O Vasco colocou dois extremos, dois pontas, com Eric Marcos de um lado e Peck do outro. E optou pelo Sebastião Ferreira para substituir o Verrete. Pela primeira vez, colocou o Léo Pelé no banco. Fez uma dupla de zaga aí com o Medel e Maicon, com o Piton na lateral esquerda. E com o Paulo Henrique voltando à titularidade no lado direito. O Vasco teve um primeiro tempo sem chance alguma. Não conseguiu testar o João Carlos, que não jogava há oito meses pela equipe do Cuiabá. E o Cuiabá também não teve grandes oportunidades no primeiro tempo. Apenas uma cabeçada do Devers. No segundo tempo, o Vasco, primeiros cinco minutos, só deu o Cuiabá, bola na trave. Teve chance de abrir o placar. O Vasco conseguiu aí um gol chorado com a cara do Vasco. Uma inversão feita para o Paulo Henrique, que acabou colocando a bola para dentro da área. O Prachete zerra o chute. Sebastião Ferreira se joga na bola, a bola choca com a trave. E na volta o Peck acaba colocando para dentro do gol. O técnico Ramon Dias faz duas substituições logo em seguida. Coloca Payet e Alex Teixeira. Só que, infelizmente, a equipe do Vasco se retrai. A equipe do Cuiabá vem para cima. E daí foi aquele sufoco que todo torcedor vascaíno já está acostumado. Já no final dos acréscimos, com 11 minutos aí, que o árbitro Ramon Abate Abel deu no jogo, o Orediano faz o 2x0 e acaba matando a equipe do Cuiabá. O Vasco, que enfrenta segunda-feira o Botafogo, vai precisar jogar mais bola do que vem jogando. O repertório ofensivo do Vasco está bem abaixo. E eu aqui não estou pedindo show, não estou pedindo exibições de galo. Apenas criar mais mecanismos para chegar ao gol adversário. Uma equipe muito dependente da jogada aérea para o Verrete, que ontem não estava em campo, cumprindo suspensão. O Vasco acabou tendo pouquíssimas possibilidades de triangulações, chegar ao fundo ou entrar por dentro. Enfim, os dois meias volantes do Vasco bem abaixo, Paulinho e Prachetes, o Zé Gabriel era o responsável por organizar essa equipe. Agora é descansar dessa batalha de ontem e tentar planejar uma equipe bem forte fisicamente para enfrentar esse Botafogo, que vem dessa derrota. Frente ao Palmeiras, estava vencendo de 3x0, perdeu por 4x3. Tem um mental muito forte para esse jogo, tanto do lado do Vasco quanto para o lado do Botafogo. E o técnico Ramon Dias precisa, de alguma maneira, melhorar a parte ofensiva do Vasco. E um dos destaques do Vasco nessa vitória, contra o Cuiabá 2x0, o atacante Gabriel Peck, que fez o seu 25º gol como profissional do Vasco, o 13º esse ano. Esse ano é o ano de maior artilheiro de Gabriel Peck no profissional do Vasco. Tem 13 gols, com um dos jogadores mais efetivos do ataque do Vasco. Nessa temporada, inclusive, é o artilheiro do Vasco no ano. E Gabriel Peck fala sobre essa vitória e também o seu gol importante, que abriu a vitória do Vasco. Lá a gente sofreu o empate no finalzinho, ficou com o sabor de derrota, mas a gente não deixou a bala e viemos para cá. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, até por conta do calor aqui, mas graças a Deus a gente saiu vitorioso. Eu estou muito feliz de poder ajudar com mais um gol. O professor Ramon e o Emiliano sempre cobram muito de eu estar ali na área. E hoje, graças a Deus, eu pude estar ali. A bola sobrar para mim, eu pude fazer o gol. E agora, aquele quadro, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E já tem a arbitragem para o clássico de segunda-feira em São Januário, 7 horas da noite. Quem apita o jogo é o gaúcho Leandro Pedro Voadem. E no VAR, Wagner Heuê da Paraíba. Ele foi o VAR em Vasco e Santos na Vila Belmiro, que marcou aquele pênalti polêmico do Puma em cima do jogador do Santos. E também foi o VAR de Santos e Corinthians naquele pênalti inexistente em cima do Solteudo. É bom ficar de olho nesse cara que vai estar no VAR na segunda-feira entre Vasco e Botafogo. E hoje temos dois jogos para você acompanhar do Vasco. Na base, no Sub-19, vai enfrentar a Jacuipense pelo torneio Atlântico que está sendo realizado em Pernambuco. E o time feminino tem o clássico com o Botafogo os dois jogos às 3 da tarde, jogando pelo Campeonato Estadual Feminino. Boa sorte para as meninas. E para fechar, a 32ª rodada começa amanhã com jogos importantes. É bom ficar de olho. E você que vai ficar de olho na rodada, então faz o seguinte, se inscreva no canal Caça Zebra para você fazer aquela pós esportiva mais fácil, mais garantido. É com o canal Caça Zebra aqui no YouTube. O link está na descrição desse vídeo. O Arly Lopes é um trader de 7 anos de experiência e te ensina com vídeos todos os dias para você fazer aquela graninha extra. É com o canal Caça Zebra nessa parceria com o canal Atenção Vascaínos. E o Arly Lopes chega agora com uma dica exclusiva aqui para o Bom Dia Gigante. Conta para a gente, Arly. Fala aí, Emerson. Bom dia. Bom dia, galera. Beleza? Eu vim trazer um palpite para vocês bem bacana hoje, sexta-feira, Série B, pegando fogo. E olha esse joguinho aí, parte de cima da tabela. Mirassol e esporte. E nós vamos de esporte para marcar um gol na partida. Só isso, galera. Só para o esporte marcar um gol. O esporte vem marcando muitos gols aí na Série B. É um dos times mais over da Série B. E para fazer um gol, cotação de 1,70. Alta probabilidade. Excelente cotação. Está bacana. Bora para cima. Então é isso, Emerson. Eu vou ficando por aqui. Aproveito para convidar a galera. Gostou do palpite? Quer receber mais palpites como esse? Chega aqui no canal com essa zebra, hein? Eu vou ficando por aqui, hein? Não vá barrar. Ui! E para fechar esse Bom Dia Gigante, vamos trazer novamente o técnico Ramon Dias. Ele primeiro fala sobre essa questão do Vasco, que ele já disse que o Vasco não vai cair, e se ele garante que não vai ter o rebaixamento do Vasco esse ano. Já vê como nos acompanha? Eu acho que a mesma confiança que tenho eu, tem a gente, tem a esperança. Porque o equipa, apesar de que veníamos de dois, já seja com Flamengo e com São Paulo, com Internacional, havíamos perdido por aí jogando, com Flamengo jogando bastante bem, mas não com Internacional. E no último partido, acho que merecíamos ganhá-lo, e não pudimos ganhá-lo. Mas o equipo está dando o máximo de sua capacidade, me gusta a confiança que tem a gente, é a mesma que tenho eu, que tem os jogadores, que estamos dando o máximo para poder chegar a uma instância, até o final, que nos podamos salvar. E o Vasco, que ontem venceu o Cuiabá por 2 a 0, e contou com a torcida do Vasco fazendo uma grande festa na Arena Pantanal. E para esse jogo contra a equipe do Botafogo, a torcida aqui no Rio de Janeiro já encerrou todos os ingressos, os ingressos estão esgotados, e vai ter uma outra grande festa em São Januário, em busca desses três pontos no Clássico com o Botafogo. E o técnico Ramon Dias falou exatamente sobre isso, a força da torcida do Vasco, que vinha ajudando bastante nessa reta final de campeonato brasileiro. Eu cada dia estou mais surpreendido com a gente do Vasco, por a hinchada, porque onde vamos, o carinho que lhe transmite aos jogadores, a confiança, e eles foram os verdadeiros também protagonistas, porque alentar em um momento tão difícil o nosso, e poder alentar ao equipe, e reaccionar, e estamos aí peleando e vamos a pelear até o final. Agora, este resultado positivo, esta vitória, nos vai dar muita confiança de cá até os últimos partidos que quedam. Assim que vai ser difíceis para todos os adversários que nos tenham que enfrentar, que nós vamos dar a vida para podermos salvar. Quer dar um presente para a sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Bar Square, 3.555, lojas 120 e 121, Bloco 1 Bar da Tijuca, Zona Oeste e Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais. Relojueiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. Beleza, galera! Esse foi o Bom Dia Gigante de hoje, rápido, dinâmico, bem objetivo, com certeza, com muitas opiniões para te deixar muito bem atualizado. E eu peço para você mais uma vez fazer o seguinte, se inscrever aqui embaixo no canal, é importante a sua inscrição, deixe o like nesse vídeo, sempre compartilhe, porque ajuda bastante a esse vídeo chegar a outros vascaínos. É importante também você seguir a gente nas redes sociais, arroba a vascaínos, no Twitter, no Facebook, no Instagram, e agora estamos no TikTok, isso mesmo, arroba a vascaínos. Vai lá no TikTok, conferir os vídeos do canal Atenção Vascaínos e eu conto demais com a sua audiência. Tem também o nosso segundo canal, A VMAIS, o card está passando aqui em cima, está muito bacana, corre lá para assistir os vídeos que a gente também coloca lá no canal A VMAIS. Grande abraço, ótimo restante sexta-feira, a gente volta a qualquer momento aqui no canal Atenção Vascaínos. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui! Matamento para Roberto Dinamite, sozinho, Atenção, vai enfiar, GOOOOOOOL! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias! Atenção! Atenção! Legenda por Sônia Ruberti